Bom dia, bom dia galera, beleza? Aqui é o Duda, indo trabalhar graças a Deus e na chuva, graças a Deus É, até que choveu, caiu uma chuva boa ontem, nessa madrugada, agora deu uma amaneirada 10h25 da manhã, hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2014 Obrigado meu Deus, obrigado pelo dia, vamos para a luta, vamos trabalhar, graças a Deus Vamos na boia, devagarzinho, na menesquência, ah, baiquizão Nada de abusar da chuva, muito perigo, muito perigo mesmo Ó, corolão da polícia rodoviária, que coisa linda, hein? Corola dos novos É, polícia militar rodoviária Vamos na boia, sinalizando, fazendo barulho, buzinando, né? Os carros com vidros fechados, embaçados Coros de pica no volante, muito perigo Muito perigo mesmo Recupar para vir uma luvia impermeável, né? O que não é de água O que não é de água Tá coberto ainda, né? Olha que pico, ah, ah O que não é de água É, tá sem flauta, é muito barulho, meu Deus Chega a dar os ouvidos Vamos amarrar O que não é de água Vamos lá. É muito carro, é muita volta, ainda na chuva, para tudo, tem jeito, não adianta querer, né, forçar, querer correr, porque você pode ir até correr, meu filho. Quero ver a coisa ainda, quero que Deus quiser, se Deus quiser, me virem. Se Deus quiser. Seja de tempero. Aqui atrás da Leloy tem uma fábrica de temperos, o negócio está subindo aqui, caramba, cheirinho gostoso. Seja de tempero. 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 A Corte da Vagem Muito molhada A corra virada Não querendo ver Se friar em cima do molhado Muito perigoso Ainda mais essa faixa branca aqui, molhada É igual manteiga Travou a roda em cima é chão Vai chegar o bagulho mais uma vez Parece que você está Escorregando com água de sabão A Corte da Vagem A Corte da Vagem Esse piscar é uma coisa de boa Esse secado está melhor Parece que hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira Previsão é chuva, direto Tomara, né meu Estamos precisando de gente Vai ter que chover mais Lá na região das empresas Cara, vou convidar para vocês Imagina o negócio está tipo 3% No limite de água que pode ter lá Cara, assusta, assusta Porque é muita gente que mora aqui em São Paulo A capital é muita gente E a gente faz nossa parte Mas tem muitos que não estão nem aí E o negócio é cada Toda semana baixando, baixando, baixando Cara, 3% Imagina Vai rapidão, fio É, meu O governo aí tem que fazer alguma medida aí De, né Algum jeito aí De água render Assim, de fazer alguma coisa Para, sei lá, mano Os caras têm que fazer alguma coisa É, complicado E continuem essas campanhas, né Por exemplo, se Deus quiser sair lá do vermelho, né Tipo, o limite aumentar Aqui, vamos dizer Daqui uns meses aí Melhor Porque eu acho que ali para encher Mas tem que ser muita chuva, hein Mas se melhorar Tomara que, né Continua E tem que continuar esse Esse negócio de economizar aí Dar desconto Aí o que adianta Eles, por exemplo Se você economizar até 30% Você Tem 30% de desconto Se for 20%, 20%, 10%, 10%, entendeu Aí você vai lá na sua torneira Abre e não tem água Eles estão te ajudando, né A economizar Brincadeiras à parte Isso daí Eu acho que tem que ter Direto Esse negócio de economizar água aí E que desconto, né Mano Naval Isso aí não é uma carreta não É um Jeep, mano Mas não é tudo isso também não Viu, mano Olha a largura da faixa aqui Olha que M3 lindinha Antigona M5 M5 Coisa linda, hein, mano Isso aí deve ser mais ou menos 90%, 80% É antigona, mano Isso aí é antigona É a mais quadradinha Menorzinha Bonita pra caralho O caral da frente é redondinho Bonita pra caralho E é um puta carro, hein Estamos chegando no finalzinho da Raposo Vamos começar outro videozinho Para ficar tão longo Um bom dia a todos Fiquem com Deus Um abração do Duta Valeu Até já, galera Valeu